Fala pessoal, vou deixar um vídeo para vocês aí, mais do que especial, no dia 7 de setembro, lá em Brasília, onde o nosso presidente lotou a esplanada, eu acredito que deve ter chegado bem próximo de um milhão de pessoas, vou deixar o vídeo aí, tire suas conclusões, teve até homenagem para o Lula ladrão, tá ok? Valeu, forte abraço, tamo junto! O que proposta é a corrupção para o Bahia? Isso não é exclusivo, é a imprevação de qualquer chefe na região do Brasil. Sabemos que tem no pé na frente, uma luta do bem contra o mal. O mal se perdurou por 14 anos e nove países, que quase quebrou a nossa própria, e que agora deseja votar a cena do brilho. Não votarão! O povo está de nós do lado, o povo está do meio do lado, o povo está do meio do lado, o povo está do que quer. O povo está do meio do lado, 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 o povo está do meio A gente, no próximo dia do projeto! Vamos todos!